Olá pessoal, eu me chamo Cláudio Soares e você está aqui assistindo ao canal Mundo das Miniaturas e hoje eu estou aqui para fazer análise de mais um Alfa Romeo, mas antes de começar, já roda a vinheta no começo do vídeo, como sempre, já deixa o seu like, já clica no botão inscrever-se e ativa as notificações para você não perder nada de importante dos conteúdos aqui do canal, tá bom? Hoje eu estou aqui com uma miniatura espetacular, que é o modelo Alfa Romeo Giulia de 2016 Esse modelo Giulia fez muito sucesso lá como carro de corrida, ele foi um sucesso estrondoso e essa aqui já é a segunda geração, dessa vez com um estilo totalmente reformado e moderno, trazendo esse visual muito, muito bonito A velocidade máxima desse modelo são nada mais, nada menos que 307 km por hora, gente tendo 0 a 100 de incríveis 3,9 segundos Eu particularmente, eu não tinha ideia, eu nunca pesquisei a fundo sobre a Alfa Romeo mas depois de pesquisar, de fazer análise dessas miniaturas da Alfa Romeo, eu estou me apaixonando pela marca está fenomenal, imagina ter um sedã que chega aos 300 km por hora e o melhor de tudo, ele nem tem um visual tão esportivo assim, tipo, ele tem, mas não parece imagina isso aqui, 3,9 segundos é um carro que corre demais Isso aqui é velocidade de Lamborghini, de Ferrari, e você tem um aparentemente sedã tranquilo um sedã que você leva a sua família e chega aos 300 km por hora, especificamente 307 km É uma versão muito doida Esse aqui que a Matchbox fez, existe várias versões dele, porém esse aqui a Matchbox não especificou Assim como a Hot Wheels, ela raramente especifica qual o modelo que é A não ser que seja um modelo muito especial, elas geralmente não especificam o nome Mas esse aqui eu descobri que é a versão Quadrifoglio, que é italiano Quadrifoglio em italiano é trevo de quatro folhas É a versão top de linha de 2016, tá? Lançado na época, era a versão mais top que eles tinham E em 2020 teve a versão GTA, que foi a mais potente, com aceleração um segundo mais rápido Que acabou substituindo essa versão, mas até 2016, essa versão Quadrifoglio era a mais top de todas A carroceria dele é um sedã, ele é um sedã esportivo, como eu falei pra vocês, bem bonitão Esse carro O combustível dele nessa versão é a gasolina, porém tem versões a diesel também O tipo de câmbio dele é o manual de seis marchas A potência máxima dele são incríveis, 510 cavalos de potência, com 61,1 kg a forçamento de torque O bicho é brutal O motor dele é um 2.9 V6 Biturbo, desenvolvido pela Ferrari Sim, assim como o outro, o Alfa Romeo 8C Competizione Que eu fiz também análise da Hot Wheels, eu vou deixar aqui nos cards pra você ver Esse aqui também tem um motor desenvolvido pela Ferrari Porém aquele lá era desenvolvido em Ferrari, em parceria com a Maserati Esse aqui é só pela Ferrari mesmo Imagina gente, você tem um motor montado pela Ferrari Motor bem potente O preço dele lá nos Estados Unidos, eu dei uma olhada e ele tá saindo na baragatela de uns cento e poucos mil dólares Mas a gente sabe que aqui no Brasil as coisas são diferentes Então provavelmente com essas especificações que ele tem É provável que ele chegasse beirando uns 500 mil reais, um meio milhão de reais Considerando que é um carro de 300 e poucos quilômetros por hora e ser um Alfa Romeo muito top Eu não imagino que ele saia por menos do que meio milhão aqui no Brasil Considerando que os carros básicos já estão quase 100 mil reais Então seria mais ou menos o preço dele, é daí pra mais A miniatura da Matchbox que saiu na série de 2022 do lote B barra T Pra caso vocês queiram pesquisar aí e queiram comprar essa miniatura Porém ela já saiu também em vermelho em várias outras cores Mas esse ano ela tá saindo nesse azul, muito bonito Inclusive a Alfa Romeo denomina nesse azul aqui como Monte Carlo Blue Que é a especificação desse azul aqui, muito bonito Uma curiosidade desse modelo é que ele completou o circuito North Leaf de Normandry Em 7 minutos e 39 segundos Um recorde pra categoria de sedãs Então assim, pra um sedã, ele é um dos sedãs mais rápidos aí nessa categoria O bicho realmente corre demais, talvez seja, eu não cheguei a pesquisar Mas é bem provável que ele seja um dos sedãs mais rápidos do mundo Porque 300 km por hora geralmente não é uma marca aí que qualquer um chega E eu fiquei apaixonado vendo essas especificações Além de ser bonito, o bicho é potente, forte demais Imagina você levando o seu filho aí, andando com a sua mulher numa máquina dessa O bicho é brutal A nota que eu dou pra miniatura não poderia ser outra, é 10 O bicho tá sensacional, é brutal, é lindo, maravilhoso E eu tô apaixonado por essa marca Alfa Romeo Eu nunca tinha pesquisado a fundo, mas sinceramente eu tô me apaixonando por essa marca Olha só aqui na parte da frente, ó Vou puxar aqui o zoom Olha que coisa mais linda, gente Ele tem aqui as lanternas, a grade pintada, tá? Com a logo da Alfa Romeo Esses detalhes aqui tá em cinza aqui na parte de baixo, então dá pra ver melhor Mas é, faz parte ali do interior, tá vendo? É meio vazado Essa versão quadrifog, ele tem esse designzinho aqui, ó Tipo um, dois chifrinhos aqui na parte da frente Aqui não tá pintado, mas ele é feito em fibra de carbono Esses detalhezinhos aqui, ó, que vocês tão vendo na parte da frente Ele tem esse capô vincado aqui Assim como o outro Alfa Romeo que eu fiz da Hot Wheels Ele tem esses vincos fortes Esses detalhes aqui no capô também, essas entradinhas de ar Os vidros são transparentes com o interior em cinza Os vidros do motorista e do passageiro são abertos E dos passageiros aqui são fechados Ele tem os retrovisores aqui Em alto relevo ele tem a antena aqui também muito bonita Eu achei demais Como eu falei, um sedanzinho quatro portas As rodas não são tão parecidas com a versão original dele, né? Mas a gente sabe que assim como a Hot Wheels A Matchbox não tem rodas específicas pra cada modelo Mas ficou bem legal, essas rodinhas aqui não são tão parecidas Mas mesmo assim é bonitas em prata, bem bonitona Aqui na parte de trás tá muito bem detalhada A Matchbox também fez um trabalho sensacional Tem a logo da Alfa Romeo Tem o nome do modelo na placa escrito Julia Tá aqui também Julia aqui em cima As lanternas detalhadas, tá? Aqui embaixo tem o detalhezinho que eu consegui Foi por onde eu consegui descobrir qual é a versão dele As versões básicas só tem um escape de cada, né? Mas essa aqui tem duplos escapes em cada canto Então olhando pelo escape eu consegui descobrir que é a versão Quadrifoglio Um detalhe que eu gostaria que a Matchbox tivesse feito e não fez É o detalhezinho do quatro folhas, né? Essa versão Quadrifoglio Ele tem um trevo de quatro folhas bem aqui, ó E a Matchbox acabou não especificando, né? Não fazendo detalhezinho Mas ele tem um triangulozinho aqui Com um trevo de quatro folhas nesse local aqui E a Matchbox não especificou mais Considerando que ele tá muito bem acabado A gente até releva isso Mas seria um detalhezinho que eles poderiam fazer Aqui também, ó Bem pequenininho Como ele é um azul bem escuro Fica quase imperceptível Mas ele tem aqui, ó Na vida real é feito em fibra de carbono O aerofólio aqui Que é praticamente inexistente, né? Bem pequenininho Mas tá pintado em preto Eu não sei se vocês estão conseguindo ver A Matchbox teve essa tensão de pintar em preto E tá pintado aqui Como ele é azul A versão vermelha dá pra ver melhor Mas essa aqui Essa variação pintada em preto Fica mais difícil, ó Mas tá aqui Bonitinho A basezinha Vou mostrar pra vocês Alfa Romeo e Julia 2016 Tem os detalhes que eu gosto Esse molde aqui foi feito lá em 2019 A First Edition dele foi lançada lá em 2020 Né? Olha só que bonitinho Tem o detalhezinho do elefante Muito bonito Os rebites Esse aqui tem os dois rebites certinho Base de plástico Rodas em plástico E miniatura Em metal Se você gosta aí De sedãs E de esportivos Esse aqui Sinceramente é um sedã Praticamente hiper esportivo Né? Que batendo já a casa dos 300 Não é pra qualquer um Fiquei apaixonado por essa miniatura E depois agora Pesquisando Pra fazer análise pra vocês Eu me apaixonei mais ainda Em saber que o bicho É extremamente potente E não é um sedãzinho Como não, gente O bicho realmente é Bruto Tá? E foi isso, pessoal Eu espero de coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Me segue nas redes sociais Instagram.com Barra Mundo Ponto Das Miniaturas Um abraço Até a próxima E assista os dois últimos vídeos Que eu vou passar na sua tela Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON